Você sabe o que vem embutido no preço de um medicamento vendido em Mato Grosso? Vamos usar o exemplo do Sedamed, Remédio para Dor de Cabeça. Até 2019, ele era vendido a R$ 10. Desse valor, R$ 6,37 era o preço que o dono da farmácia pagava pelo medicamento. Outros R$ 0,96 era o imposto de ICMS. E os R$ 2,67 restantes era o lucro da farmácia. Com a nova legislação que passou a vigorar este ano, algumas coisas mudaram. O Sedamed passou a ser vendido em média por R$ 12,09. Desse valor, o dono da farmácia continuou a pagar os mesmos R$ 6,37 pelo medicamento e outros R$ 1,31 de ICMS. Os R$ 4,41 restantes é a margem de lucro do dono da farmácia. Ou seja, em 2019, a margem de lucro do dono da farmácia era de R$ 2,67. Em 2020, essa margem saltou para R$ 4,41, já descontados os impostos e o valor pago pelo produto. Apesar do impacto do ICMS ter sido de R$ 0,35, o aumento do preço praticado foi em média de R$ 2.